A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que credor fiduciário não é parte obrigatória no polo passivo de ação para reincindir compra de imóvel. Para o colegiado, se o direito de propriedade do credor fiduciário não é atingido e ele, o credor, não é prejudicado em nenhuma hipótese, não há razão que fundamente a formação de elites consórcio necessário. Na origem, um apartamento em construção foi adquirido por meio de alienação fiduciária. Além do atraso na entrega da obra, foram verificados vários problemas estruturais, o que levou os órgãos competentes a interditarem o prédio e caçarem o abitse. Na ação de rescisão contratual, as instâncias originárias entenderam que não era necessária a presença do banco financiador do negócio, o credor fiduciário, no polo passivo, pois a matéria discutida no processo não se relacionava com o financiamento. A incorporadora foi condenada a devolver as parcelas pagas pela compradora do apartamento e a pagar o restante diretamente ao credor fiduciário. Ela, então, interpôs recurso especial aqui no STJ. A terceira turma negou o provimento ao recurso. A relatora ministra Nancy Andrigue observou que os efeitos da decisão judicial não violam o direito material do credor fiduciário, ao qual a propriedade do imóvel continua pertencendo até que esteja quitado o contrato de alienação fiduciária, obrigação que passou a ser da incorporadora e não mais da compradora. Além disso, ressaltou que o objeto da LIDE não alcançou o direito material do credor fiduciário, razão pela qual não há fundamento para a formação de LITs consórcio necessário. Legenda Adriana Zanotto